No vídeo de hoje vocês vão decidir o nosso dia inteiro pelo Instagram Quem já segue meu Instagram vai ter a chance de participar das enquetes e ajudar a decidir o nosso dia Então vão lá me seguir no Instagram, é mundo__vivi e vai estar aqui na tela E qual o primeiro desafio? O primeiro desafio é você que tá me assistindo agora, deixar o like nesse vídeo E eu só vou dar 5 segundos pra vocês deixarem o like, tá bom, vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 E aí, conseguiram? Deixar o like era o primeiro desafio E agora mãe, o desafio é nosso Só tem um pequeno detalhe Eu vou fazer o que a maioria das pessoas escolherem na enquete E você vai fazer a outra coisa A que elas não escolherem Então vamos começar tomando nosso café da manhã, que eu já tô ficando com fome Então gente, as duas opções foram donut e crepioca E a comida que ganhou de 76% a 24% foi... Donut! Gente, então eu vou poder comer donut por café da manhã, eu tô muito feliz E você mãe, vai comer? Eu vou comer crepioca Nessa vez eu tive sorte Porque eu não gosto de donut Uhum, e eu gosto Então todo mundo tá feliz Se você não for inscrito aqui no canal, ainda se inscreve agora E ativa o sininho das notificações pra não perder nem um vídeo novo Então gente, agora estamos no carro e estamos indo comprar meu donut Gente, eu ganho meus donuts Obrigada gente, muito obrigada por ter escolhido o donut Vocês me conhecem tão bem, vocês sabem que eu amo donut Então gente, vamos comer o donut que eu pedi O resto da cobertura tá aqui dentro da sacola O que aconteceu? Meio que um acidente E não veio os sprinkles E não veio os sprinkles que eu pedi Mas tudo bem, porque eu tenho certeza que ainda vai estar uma delícia E eu tava certa E eu vou comer minha crepioca com esse queijo cottage E por cima vai uma geleia de morango Tcharam Acho que os nossos cafés da manhã estão perfeitos Uhum O seu parece que tá muito bom, mãe Valeu gente, que sem saber botou no que eu gostava Quer dizer, não botou É, não botou, mas me deu o que eu gostava Então gente, nós acabamos com o nosso café da manhã, como vocês viram Aham, e eu adorei a minha parte, mesmo sendo a sobra Tava uma delícia E já que hoje é sábado, nós vamos fazer uma atividade que vocês vão escolher Então vocês vão escolher entre duas opções Ir pra piscina ou malhar Eu quero ir pra piscina Eu também Gente, eu tô aqui com os resultados E o que ganhou de 85% a 15% foi Piscina Que ótimo, mãe Você não adora malhar? Ai, você vai poder malhar hoje Não, Vi, hoje é sábado Eu não quero malhar hoje Mas eu quero ir pra piscina Eu também quero ir pra piscina Mas você vai ter que malhar Tchau, mãe Gente, agora eu vou passar pro Titor Também vou botar o óculos de sol Porque tá muito sol Vamos lá Mãe, antes de malhar, pega uma limonada pra mim, por favor Aqui está a madame Obrigada Obrigada Ai, como não Então, meu Deus Ó, ainda sobrou um restinho Então, obrigada Acho que eu tô bem E aí, mãe Como é que tá a malhação? Só não falava, né? É a salva da pessoa que tá fazendo isso Mas você não disse que adora malhar? Não, nem que salva Mas mãe, é bom pra você É saudável Mas hoje eu queria estar na piscina Infelizmente Foi o que os nossos seguidores do Instagram Escolheram pra mim Então, gente, eu acabei de sair da piscina Minha mãe acabou de malhar Deve estar com fome, né, mãe? Depois de tantos exercícios Só um pouquinho Eu acho que eu vou comer três pratos As duas opções do almoço de hoje Era sushi ou salada E agora vamos ver o resultado Pra ver o que a gente vai ter que almoçar Então, gente Essa enquete foi a mais disputada de hoje Então, vamos lá Conta 57% e 43% Quem ganhou foi... Sushi! Então, eu vou comer sushi Minha mãe vai comer salada Ah, não! Você sempre quer ser fit, né, mãe? Aproveita a oportunidade E vai com tudo, então Olha, gente O meu almoço de hoje Ó Sushizinho Bem gostosinho E agora vamos comer Hum, gente Tá uma delícia E a sua salada, mãe? Como tá? Minha salada tá boa Mas é porque eu como salada Quase todo dia, né, gente? Queria variar um pouquinho No fim de semana Aí vem salada Nós acabamos de almoçar E nossa atividade da tarde vai ser Ou fazer as unhas Ou limpar a casa E de 75% A 25% Que ganhou foi... Fazer as unhas Então, gente Eu vou poder ir no salão Fazer as unhas É tipo unhas postiças, sabe? Acrílica, uma coisa simples Então eu tô muito animada Enquanto uns trabalham Outros se divertem Fazendo as unhas Gente, eu acho que eu vou escolher Essa cor daqui, ó Ó, gente Ela tá lixando as minhas unhas agora E aí Ela tá colando as minhas postiças Então, gente Eu voltei do salão E olha como ficavam as minhas unhas Tcharam! Gente, tô muito, muito lindas E eu amei Sério Ai! Agora é hora do jantar Nós vamos ver Quem vai tomar sopa E quem vai comer a pizza O que será que vocês escolheram? Vamos ver agora Com 86% a 14% Eu vou jantar Pizza! E você, mãe Vai tomar sopa Eu já sabia Eu já sabia Hoje foi o dia do regime Mãe, se a gente fizer 3 vídeos desse Você já entra em forma Valeu, gente Bom, hoje vocês acertaram tudo em cheio, hein? Tô pegando tudo bom Fechei o dia com chave de ouro, gente Isso que tá uma delícia Hoje, definitivamente, foi um dia de regime forçado Até que não tá ruim, não Vamos lá Bim 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 Tchau.